Música Diogão me testa a nota, pra dar me fazer o canudo É só pra mudar, é só pra mudar Quem se sacode o serrão É só pra mudar, é só pra mudar Quem se sacode o serrão É o parafus É o parafus É o parafus É o parafus Vai, vai, empurrando Agora no serrão É absoluto Quem tenta, quem tá cantando É o mano parafus Diogão me testa a nota, pra dar me fazer o canudo É só pra mudar, é só pra mudar Quem se sacode o serrão É só pra mudar, é só pra mudar Quem se sacode o serrão É o parafus É o parafus É o parafus É o parafus Agora no serrão É absoluto Quem tenta, quem tá cantando É o mano parafus É, 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 é Obrigado.